E aí rapaziada, estamos fazendo aqui a produção aqui para a gente poder fazer um unboxing aí, vambora gente. E aí rapaziada, eu estou aqui no estúdio de novo, do estúdio El Santana, fazendo um unboxing aqui da peça que eu falei, eu nem falei na live aí, que estava dando tela sobre o computador. Então a gente viu o que era, a gente pôs um de drive lá, aí estava dizendo lá que era o negócio da placa, que não estava dando certo o Windows 10, aí resolveu pegar uma outra placa de outra marca, eu não vou falar qual é a marca, mas é de outra marca, porque vocês vão ver totalmente. Então a gente resolveu, como a gente sempre compra na cabum, a gente vai comprando mais cabum de novo, porque cabum é refiável, quando a gente está acostumado. E aí você vai abrir aqui, como aqui está mais... Aqui tem uma paradinha aqui, para ele. Vou tirar aqui que é o placa dele, ele tem um nailzinho, que descomplica. Toma aí gente! E aí... Vamos lá, vamos lá. Vamos lá E aí gente Isso aqui é a placa de vídeo que a gente pegou Eu tava botando aqui as cartas pra baixo aqui Eu tava pra liberar a mesa né gente Aqui eu vou abrir aqui Só vou mostrar pra dar uma mostrada pra vocês aqui Porque eu tenho medo de fazer besteira Então eu vou pegar aqui Mas eu vou mostrar pra vocês como é que a placa é Aqui dentro E depois eu vou ficar com a carta do técnico Que vai montar a claca e configurar o computador E em breve Aqui ó Uma pulminha que vai proteger E a placa tá aqui ó Vou devolucelar um pouquinho aqui Não sei se vai dar pra vocês verem Espero que dê Espero que dê né gente Então é isso aí Então é isso o vídeo O vídeo é muito curto gente E é só pra mostrar o unboxingzinho da Da placa de vídeo Eu tenho muito pra mostrar Porque provavelmente vocês não vão entender nada Deixa eu botar essa aqui Então é isso gente Obrigado a todos que ficou assistindo a live A live? Eu tô acostumado pra lá Dá nada Obrigado a todos que assistiram esse vídeo aqui E é isso aí gente Uma boa tarde, uma boa noite Eu vou escambar o que a hora que vocês estiverem assistindo E é isso aí gente Valeu Deixa o like hein gente Deixa o like e se inscreve no canal E é isso aí gente Fui